A CIDADE NO BRASIL Lá do alto do Pelô, nosso santo protetor Santo Antônio da Bahia, Santo Antônio da Bahia Vem e traga alegria, uma vida de harmonia Santo Antônio em Salvador, Santo Antônio em Salvador Lá do alto do Pelô, nosso santo protetor No além do carro, seu nome é glória E no interior, já fez tanta história Na Bahia toda O santo clemente, protege esse povo Devoto e valente, Santo Antônio da Bahia Santo Antônio da Bahia, vem e traga alegria, uma vida de harmonia Santo Antônio em Salvador, Santo Antônio em Salvador Lá do alto do Pelô, nosso santo protetor Em Palio e Lisboa, salve grande Antônio Em Cazona Barra, peço a Antônio, ó meu santo amado Protegei a vida, nessa nossa terra Junto a nossa vida, Santo Antônio da Bahia Santo Antônio da Bahia, vem e traga alegria, uma vida de harmonia Santo Antônio em Salvador, Santo Antônio em Salvador Lá do alto do Pelô, nosso santo protetor Amém